Música Nesta quarta-feira, 4 de abril, foi lançada na Embrapa, em Brasília, a rede ILPF, uma associação formada entre Embrapa, Cooperativa Cocamar e as empresas John Deere, Soesp, Singenta e também o Bradesco. O objetivo da associação é estimular o uso da tecnologia de integração, lavoura, pecuária e floresta e também ajudar a garantir que o Brasil alcance 19,3 milhões de hectares com o ILPF até o ano de 2020. Hoje, cerca de 14,6 milhões de hectares brasileiros são gerenciados com o uso de sistemas integrados. Com a associação, a rede ILPF continuará o trabalho de transferência de tecnologia, capacitação de assistência técnica e de comunicação. A rede ILPF é uma parceria público-privada extremamente importante para a pesquisa agropecuária brasileira. Ela vem com quatro objetivos muito importantes. A rede vem nos ajudar a transferir, a disseminar os conhecimentos sobre os sistemas integrados, a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, que é uma nova maneira de produzir com sustentabilidade, com baixa emissão de carbono, dentro dos padrões que são requeridos pelos acordos internacionais dos quais o Brasil participa. O segundo objetivo é que a rede vai ajudar a pesquisa agropecuária a fazer mais investimento em mais pesquisa e inovação para aprimoramento dos sistemas produtivos brasileiros. O terceiro objetivo é que nós estamos nos juntando a parceiros que possam ajudar a levar mais recursos, financiamento, novas políticas de estímulo para que os produtores brasileiros tenham acesso a esse conhecimento e a essas tecnologias. E o quarto objetivo muito importante é que nós queremos criar uma nova narrativa, uma nova marca para a agropecuária brasileira. O Brasil está fazendo coisas muito importantes, está caminhando rapidamente na direção da sustentabilidade. Os sistemas integrados ajudam o Brasil a dialogar com as políticas públicas de âmbito internacional, Acordo de Paris, essa pressão dos consumidores por alimentos que tenham baixo impacto nos recursos naturais, com qualidade, com eficiência. O Brasil tem, portanto, a oportunidade, através dos sistemas integrados, de criar uma nova marca. De acordo com o presidente do conselho gestor da rede ILPF e pesquisador da Embrapa, Renato Rodrigues, o objetivo é ter um milhão de hectares de ILPF participando do programa até 2030. A gente tem um programa muito audacioso de implantação de um milhão de hectares de ILPF no Brasil até 2030, ajudando o Brasil a cumprir o compromisso das políticas públicas, da contribuição nacionalmente determinada e trazendo a sustentabilidade para o campo. A integração lavoura-pecuária-floresta traz uma série de benefícios para o produtor e para o meio ambiente. Então, ela é uma tecnologia considerada altamente sustentável por trazer benefícios econômicos, em primeiro lugar, para o produtor. Então, não adianta a gente falar de uma tecnologia que traz benefícios ambientais, mas não traz renda para o produtor. Então, o produtor é o centro do processo e ele tem que estar bem amparado por uma tecnologia. A ILPF é uma tecnologia brasileira e tem como estratégia a produção que integra a agricultura, a criação de animais e o plantio de árvores em uma mesma área, para que haja interação positiva entre os componentes, gerando benefícios sociais, ambientais e também econômicos. O presidente da John Deere no Brasil, Paulo Herman, destacou o potencial que a tecnologia tem para transformar o sistema produtivo brasileiro e o desafio da ampliação do trabalho da rede ILPF. Em 2012, nós tomamos a decisão de criar a rede, a rede ILPF, juntamente com outras 4, 5 empresas, num primeiro momento, depois nós chegamos a 6 empresas, com o objetivo de fortalecer a Embrapa, nos agregando no entorno da empresa para que a gente pudesse fazer a difusão dessa tecnologia de maneira mais rápida, mais intensiva. Nesses 5 anos, nós conseguimos sair de uma área muito pequena e insignificante para 11,5 milhões de hectares. Eu acho que essa primeira etapa foi muito bem sucedida. Hoje o ILPF já é uma tecnologia conhecida, ninguém questiona mais a complexidade do sistema ou se ele é viável ou não é viável. Então, eu acho que essa etapa 1 foi muito bem sucedida e estou muito contente em termos atingido esse objetivo. Durante o evento de lançamento da associação, representante das instituições assinaram o termo de cooperação.